E claro, formei não, sem evidenciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui mostrando como é que estão as minhas contas aí que eu estou farmando aqui no Clash of Clans, né? Todas aquelas contas que eu criei, acho que já deve fazer mais de dois meses, né? Quase três meses. E eu tô upando elas aqui, né? De pouco em pouco. Aqui está, ó. Estou na liga ouro 3509, tá? Uma das minhas ideias é subir essa liga porque eu tô querendo pegar mais minério, tá? Uma das configurações extremamente importantes. Eu, inclusive, recomendo todo mundo, tá? A liga que você vai farmar é a liga mais alta que você conseguir. Então, sempre tente ir upando, tá? A liga pra conseguir aguardar mais monstro de minérios, tá? Os meus muros já estão full faz tempo. Então, agora eu só estou upando algumas defesas, ó. Por exemplo, a Torre Arqueira, falta pouco pra finalizar. Estou upando a Rainha, Defesera e Morteira e Tesla, tá? Ó, o meu casal tá 26 e 17, tá? Estou tentando dar uma certa cadenciada. Eu estou agora focando na Rainha. O Dark que sobra eu coloco no Rei, tá? Não estou farmando tanto, né? Porque, né? Eu tenho 10 contas pra farmar, então é um pouco complicado conseguir upar todas. Mas eu fiz 60 ataques aqui ainda. E aqui estou upando aqui também no Lab, o Corredor, tá? O Corredor, estou dando uma certa focada aqui nas tropas de Dark. Ainda tem um pouco de coisa pra eu finalizar aqui na minha vila Adipinal, né? E o que está acontecendo é que eu estou com muito minério. Por incrível que pareça, tá? Porque eu estou fazendo guerra com ela. Eu estou pegando sempre, eu pego o bônus de ar. Inclusive, eu tenho mais uma estrela pra fazer, tá? Você sempre pega o bônus de ar pra dar aquela fortalecida, tá? E aí, como eu estou fazendo muito raid, estou comprando aqui, meus equipamentos estão meio upados, tá vendo? Estou com 3 mil aqui, ó. O meu frasco de fura já está full, que é level 9, o máximo. Minha manopla já está full, level 12. A minha flecha também está full, level 12. E o meu frasco de invisibilidade está level 9, entendeu? Aqui, né? Basicamente, já está tudo maximizado. E desses aqui, qual que é o mais interessante pra eu upar? O que o pessoal usa de vez em quando, no cenário competitivo, pelo menos, entendeu? De vez em quando, eles usam a flecha gigante. Então, desses aqui, né? Após esses 4 já esterem maximizados, eu vou upar a flecha gigante. Entendeu? É um certo fortalecimento, né? O pessoal está usando um pouco no competitivo pra pegar dispersor. Entendeu? Dispersor, defesa aérea. Você consegue pegar com a configuração de flecha gigante. Então, eu estou opondo os equipamentos muito rápido por conta das medalhas de raid e de pegar o bônus diário sempre. Então, eu estou focando mais no bônus diário do que no farm, especificamente. Porque eu quero tentar subir aqui de liga, tá? E na guerra também. Eu estou indo pra guerra, estou conseguindo pegar mais um pouquinho. E aí, está ficando essa loucura extrema, entendeu? Porque eu estou upando a vila, os equipamentos muito rápido, tá? E agora, vamos coletar o Clangames, que é uma das coisas que faltaram, tá? Ó, poção de lab, não vou pegar. Porque poção de lab eu consigo pegar com medalha de raid. Meu lab, né? Está relativamente tranquilo. E agora, eu vou começar a usar as medalhas de raid exatamente pra poção de lab, tá? É porque aqui é 50 gemas, né? 50 gemas é uma quantidade razoável, né? Comparado com esse aqui, não sei. Porque aqui o meu lab é pouco tempo, ó. Tipo, demora um dia, entendeu? Não é como se fosse um lab, né? De uma configuração de CV16 lá, que leva 10, 12 dias. Então, eu acho que não vale tanto a pena. O anel, né? O anel é importante a gente ter o anel aqui, tá? E aqui, aqui eu vou pegar 50 gemas também. Aqui eu não acelero tanto, tá? É um pouco diferente das configurações, né? De quando você vai farmar a vila mais alta. Aqui nos CVs mais baixos, eu prefiro juntar gema. Eu não prefiro ficar upando esse monte de coisa. Porque daí eu consigo gastar essas gemas nos CVs mais altos. Porque lá na frente, eu vou precisar de muito livro de herói, por exemplo. Não apenas livro de herói, eu preciso de uma outra coisa que é extremamente importante. Aqui eu vou pegar gema basicamente em tudo. Acho que só essa poção de... Não, acho que eu até posso pegar a de herói, né? Porque eu tô atacando um pouquinho em guerra, às vezes o herói não tá full. Por quê? Porque existe um ponto importante numa vila full, caso você queira dar uma certa opada. Que é o quê? Ter todos os slots de layout, tá? Esse aqui é um ponto importante. Então, lá na frente você vai precisar... Agora aqui não precisa muito. Mas você é CV 15, CV 16, pra você treinar principalmente. Pra você ter na vila. Lá você vai precisar muito dos slots de layout. Então, eu aconselho, quando você é CV baixo, foca mais em gema, tá? Foca mais. Porque agora eu já tô com 5.200, tá? Então, geralmente eu opto por fazer isso. O progresso, o evento de série, eu completei inteiro. Tá? Tranquilo, ó. E também completei o passe. O passe eu vou coletar mais perto do final do mês. Aqui ainda falta 2 dias e 10 horas, né? Ainda não vou finalizar o meu vídeo do passe. E aqui está a de pinal. Vou mostrar minha estratégia de farm. Uma estratégia relativamente tranquila. Ó, nossa. Achei uma doença completa aqui. Top, véi. Já vou meter o louco aqui. Aqui o que acontece? Eu vou passar uma dica pra vocês, tá? Caso vocês tenham que farmar muitas vilas. Então é uma coisa que eu tô fazendo. Principalmente quando você vai com tropa mais assim, ó. Que é o quê? É soltar todas as tropas e fechar o jogo, tá? Ó, isso aqui é uma coisa que agiliza muito o tempo. Tem gente que não sabe disso, mas quando você fecha o jogo, o ataque conta mesmo assim, entendeu? Então o que você faz aqui? Eu vou soltar tudo, ó. Ao invés de esperar toda essa limpeza, o que que eu faço? Eu chego aqui, fecho o jogo e eu abro de novo, o ataque conta. Eu não fico esperando 2 minutos pro drag limpar tudo, tá vendo? Foi PT, ó. E aí eu não perco esse tempo assistindo o ataque. Entendeu? Isso aqui é importante se você vai farmar muita conta, entendeu? E essa estratégia é uma estratégia que eu gosto, por quê? Porque como é uma estratégia de raio com drag, eu jogo tudo e não preciso ficar olhando, tá vendo? Eu já soltei todas as tropas aqui, ó. Uma vez que eu soltei isso aqui, ó, acabou, ó. É só olhar agora. E ó, eu ganhei 1 minuto e meio, que eu iria ter que ficar esperando assistindo esse ataque. Então é uma estratégia boa, tá? Porque talvez muita gente não saiba, quando você fecha o jogo e abre, o ataque conta. Entendeu? Não é cancelar o ataque, é fechar o jogo e abrir, tá? Essa é uma tática realmente interessante pra você conseguir fazer ataques mais rápidos, entendeu? Pra você não ficar perdendo muito tempo e tal. Por isso que eu tô usando essa estratégia com drags. E aí, agora eu tô focando um pouquinho mais, né, em recurso. Tô focando em recurso porque, ó, por exemplo, essa vila aqui, ó. Isso aqui tem 3 mil de dark, tá? Dá pra gente atacar. Ó, jogo 4 aqui. Vou jogar 4 nessa lateral aqui. E eu vou botar o rei aqui, ó. Aí eu solto todas as tropas, tranquilo, ó. Aí eu chego aqui, eu fecho o jogo. Eu abro o jogo de novo. E vamos ver o que aconteceu. Ó, não sei quanto que eu peguei, ó. Tá vendo que eu soltei todas as tropinhas ali, ó. Dei 88% mais estrela, mas eu peguei, ó, todo dark, ó. 2.378. Dei uma fortalecida, peguei uma boa quantidade de farm, ó. Dei um cálculo. E aí, eu vou upando, tá? Como eu tô com o Murufu, esse monte de lixir tá sendo desperdiçado, mano. Uma doença completa, tá? Depois eu tenho que arrumar um base building também pra minha conta, né. Que agora eu já tô com tudo. Eu tenho um monte de configurações aqui que eu ainda tenho que upar. Eu tô com 5 consultores direto aí, mas mesmo assim tá um pouco complicado. E aqui eu tenho que botar a casa do consultor. Com vocês aqui também. Vou colocar, tá? Já vou sem muita enrolação, tá? Eu tô ruxando a casa do consultor. E só tô upando o Baby Dragon, que eu vou colocar aqui, inclusive, tá? Tô ruxando por quê? Porque eu quero ter o 6 consultor o mais rápido possível. Então aqui você ruxa. Você só foca naquilo que é mais importante, tá? Que particularmente é desbloquear. Você tem que ter uma tropa level 18. Você tem que ter uma construção level 9 e 45 level de máquinas somadas. Então eu vou ter que ter essa máquina aqui, né? Level 30 com helicóptero level 15, tá? Alguma configuração assim. Então o mais rápido possível que você ruxar, você tenta adquirir isso daí pra ter o 6 consultor. Então tá aí minha estratégia de farm, minha estratégia simples, bem tranquila, tá? E umas dicas pra vocês, como é que vocês fazem pra upar mais rápido, né? Upar aí as configurações da vida de vocês, caso vocês tenham que farmar muitas contas. Então eu particularmente farmo 10 contas. Então eu não tenho muito tempo pra ficar cadenciando os ataques. A estratégia de farm é sempre uma estratégia simples e que não cansa a tua cabeça, entendeu? Então você não farma de Cunhauk e Lalum, por exemplo. Que é um ataque que você vai supor que você vai fazer 10 Cunhauk e Lalum. Entendeu? É mais de meia hora atacando. Entendeu? Chega no final você tá bem cansadão. Você tá morto. Estratégia de farm é uma estratégia simples que não cansa a tua cabeça. Assim você consegue farmar 1 hora, 2 horas direto. Você tá de boa. Entendeu? Essa estratégia de drag é uma das minhas, tá? Eu tô usando drag porque eu quero subir de liga. Pra pegar mais minérios, tá? Então aqui as defesas só vou cadenciando, tá? Só vou cadenciando. E eu vou dar prioridade pra rainha com relação ao bárbaro, né? Porque eu quero equilibrar um pouquinho o levo dos heróis. E embora eu não tô com tanto tempo pra farmar, a vila está evoluindo de pouco em pouco. Agora nós vamos lá na Pangolas, que é a minha vila com tudo level 1. Tá aqui a Pangolas, tá? A Pangolas tá no fortalecimento. A Pangolas é um pouco mais complicado subir de liga, né? Porque é mais difícil de eu dar PT e é mais fácil de eu tomar PT, tá? Então eu não sei se eu já tenho o Super Bárbaro. Acredito que... Eu acho que eu já... Ah, eu não tenho o Super Bárbaro, tá? Tem que ser uma das minhas próximas prioridades aqui, liberar o Super Bárbaro. Entendeu? Pra começar a farmar o Super Bárbaro. Porque no presente momento eu tô farmando de drag. Tá? Aqui tá um pouco difícil conseguir recurso. Então tá... Ah, inclusive... Ah, na verdade eu consigo botar o Bárbaro, né? Eu tenho uma runa de Elixir. Top! Verdade, eu tenho uma runa de Elixir. Finalmente vamos liberar a nossa Super Tropa, que é Gema também. Aqui é Herói, Anel. Seleção do Costor não precisa, tá? Eu vou pegar essa aqui porque eu troco por Gema. Entendeu? Não precisa de Seleção do Costor, não tô upando nada basicamente. Se bem que até vai dar uma certa ajuda, né? Talvez o acampamento... Não, mas eu prefiro Gema, tá? Essa vila aqui tá com muito pouca Gema e eventualmente eu preciso pra alguma coisa, né? Vai que eventualmente eu preciso comprar algum equipamento, né? Dar uma ruxada em alguma coisa. Eu prefiro Gema, tá? E aqui a runa de Elixir. Top, mano. Vou conseguir dar uma farmada no Elixir. Mostra aqui, ó. Essa aqui eu não estou comprando passe, né? Obviamente. Não tem muito motivo. 10 milhões de Elixir. Vai dar uma ajuda top aqui, véi. Gostei, ó. Já vou mandar esse Bárbaro pra eu ter o Super Bárbaro, né? Curtir. Vai ser minha primeira Super Tropa. É a primeira e única, né? Porque eu não pretendo pular o resto. E agora eu tô com bastante recurso, né? Pra conseguir liberar mais coisa. Aqui o que falta pra eu colocar? Aqui falta pra eu colocar Nova Torre do Mago, Nova Torre Arqueira e Novo Canhão. Mas eu só vou passe e ver depois que eu tiver a parte de farm, né? E a parte de ataques em guerra full. Então, por exemplo, eu já tenho todos os depósitos de Elixir. Aqui não. Ainda falta mais o de ouro, tá? E o de Elixir negro. Esse aí eu tenho que ir pra conseguir liberar as defesas lá na frente e liberar o Monólito. Entendeu? O Monólito eu preciso de Dark. O Monólito você coloca por Dark por algum motivo, né? É a única defesa aí com Dark. E esse aqui eu tenho... O Fetiço Sombrio não. Já tá safe. Já tá nível máximo. Esse aqui eu tenho que upar pra liberar o Golinho de Gelo. Depois que eu upar tudo isso aqui eu vou mandar o CV, tá? Falta ainda dois acampamentos também, tá? Porque o recurso tá meio escasso aqui, tá? Então é um pouco complicado formar esse tipo de vila aqui, né? Um pouco complicado porque o ouro é bem de boa. O ouro tá sempre full. Agora o Elixir que é puxado. E você não tem tropa farm, entendeu? Eu não consigo farmar em liga muito alta. Tá complicado, tá? Tá uma doença completa, pra ser bem sincero. Essa aqui, ó. Deixa eu ver como é que... Vou mostrar aqui como é que tá o meu ferreiro. O ferreiro tá aqui estoupando, tá? Esse aqui eu estou com o Frasco de Fúria nível 9. Tá vendo? Essa aqui eu estou com a Manopla nível 9. Botei a Flecha Congelante e o Frasco de Invisibilidade. Estou liberando a Fúria. Aqui eu tenho a bola também. E aqui do Guardião, eu botei... Eu foquei no Tom Eterno. Aqui, botei level 12, tá? Tom Eterno é muito roubado, tá? Uma das habilidades mais fortes. Foquei no Tom Eterno e foquei em deixar as outras level 9. Pelo menos level 9, tá? Pra CV11, level 9 já vai dar uma ajuda excelente. Tá? Então, ó. Porque esses níveis você ganha um pouquinho de bônus, né? Os levels... A cada 3 levels você sempre ganha um pouquinho mais de bônus. Então, 3, 6, 9, 12, 15. E geralmente os mais fortes são 9 e 15. Costuma ter um boost um pouco maior nesses levels 9 e 15, tá? Então, colocar level 9 é um ponto interessante. Tom Eterno e mandei pra nível 12. Acho que foi minha prioridade aqui, né? E depois posso colocar a Manopla. Possivelmente, né? E tô indo pras Guest, tentando pegar o máximo possível. Essa aqui eu não estou pegando muito bônus de minério aqui, por exemplo. Porque eu não consigo formar numa liga muito alta. Só tava pegando 175. Mas tá indo. Tá indo. Essa vila aqui não tem prazo, né? Pra eu terminar esse negócio. E vocês podem deixar nos comentários aí. Se vocês estão fazendo uma vila parecida com a Pangolas aqui, tá? Um cálculo diferenciado. E é isso, pessoal. Consegui botar minha primeira super tropa aí na minha vila com tudo level 1. Vou finalizar o vídeo por aqui. Só não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo, tá? Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Dá um fortalecimento bom sempre pro meu trabalho. Então é isso. Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. E aí E aí E aí E aí E aí